É muito importante tu fazer as perguntas certas Não pros outros Pra ti Porque tu tem o Google aí na tua frente Pô, pra que que serve o sabonete XYZ? Ou então, qual é a bula? Qual é a composição? Pega a composição Pra que que serve isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Quais são os efeitos colaterais disso aqui A longo, a curto, médio, longo prazo? Isso aqui é permitido pra uma pele seca? Isso aqui é permitido pra uma pele que tá inflamada? Tu não sabes o estágio que tava Se tava infeccionado, se não tava Então, pro banho dar certo, de verdade Tu vai precisar saber o motivo do que tu tá usando Sabe por quê? Porque diferente do que muitos pensam O controle, ele não é tu resolver e nunca mais voltar Tu sabes, como alérgica Que eventualmente tu tem que passar Sim, eventualmente tu tem que fazer alguma coisa Pra evitar os sintomas que acontecem E olha que tu deve ser super cuidadosa com relação a isso Então, alergia, ela não tem cura Então, o controle, ele não é resolver e nunca mais vai acontecer Isso é cura E não acontece pro alergia O controle, ele depende da capacidade do tutor saber o que fazer Quando fazer e como fazer Olá, boa tarde, querido tutor, querido responsável de pet alérgico Seja muito bem-vindo ao nosso Papo com o Tutor Que é um episódio que tá sendo muito queridinho Entre os tutores de animais alérgicos É onde a gente vai falar como organizar um protocolo de banho Para os nossos pequenos alérgicos E isso tem sido um mistério muito grande entre os tutores Porque eles não sabem que existe uma fórmula Para a gente estar estabelecendo como é que vai ser feito O protocolo de banho de um pet alérgico E sem essa fórmula estar bem alinhada Sem o tutor entender o porquê que ele tá fazendo determinadas ações Fica muito complicado ele dar o próximo passo A gente vai falar sobre essa questão de estabelecimento de protocolo de banho Baseado em algumas etapas A gente vai trabalhar muito o que a gente tem falado nos últimos dias Que é a inspeção É a capacidade do tutor entender como é que tá o aspecto da pele do animal Em todas as áreas A gente entender como a gente vai fazer essa inspeção Seguido a isso, outras coisinhas mais que nós vamos estar fazendo Olha, a Gabriela entrou Vamos lá começar Oi, boa noite Boa noite, Gabriela Tudo bem? Tudo Prazer te conhecer, tudo bom? Prazer, é tudo meu Que bom De onde é que tu falas? Eu falo do Rio Grande do Sul Sul de Porto Alegre Hum, Porto Alegre Tá muito frio aí? Tá, tá bastante frio Tá um dia chuvoso Então banho é uma coisa que tá assim Ai, tá muito frio Meu Deus Será que eu posso fazer com água quente? Será que eu posso fazer com água morna? Tudo isso É bem isso Como eu já tenho problema de pele, né? Porque eu sou alérgica Ótimo Que bom E tenho psoríase, né? Que é uma doença autoimune Meu pai tem Então Então a minha dermatologista Ela explicou que a água muito quente Ela piora o processo inflamatório da pele Exatamente Então por isso seca, descama E aí então eu não tomo banho quente Eu tomo banho sempre Então eu procuro fazer mais ou menos a mesma coisa que ela Que eu faço na minha cachorra Como é que é o nome dela? Rebeca Rebeca, legal A bequinha Rebeca Rebeca tem raça? Não, ela é sem raça definida Tá dela aqui, ó Cadê? Olá Você é a clássica vira-lata amarela Caramelo, né? A clássica vira-lata amarela Ah, linda A Rebeca tem quantos anos? Ela tem aproximadamente três anos Eu peguei ela quando ela era bem pequenininha Que largaram ela dentro do meu pátio Um dia frio, mais ou menos Era junho E eu tentei doar ela Porque na época nós já tínhamos um cachorro E a gente não queria outro A gente queria filho único Sim E no fim acabou que não teve jeito A doutora que tinha pego ela Devolveu E aí eu não tive coragem depois de dar ela de novo Sim Aí eu castrei ela quando ela tinha aproximadamente seis meses Que foi o que a veterinária falou pela troca de dente E depois da castração dali a mais ou menos Quando ela tinha mais ou menos uns oito meses Começou os problemas de pele Me conta como é que começou Começou com ela lambendo as patas Com a famosa lambedura, né? Ela lambia muito as patas Todas? Daí eu... As da frente Começou com as patas da frente E aí eu comecei a notar que ela começou a se coçar muito Ela se coçava assim demais Era um... Uma... Coçava assim o corpo todo Daí ela mordia a parte de trás do dorso ali perto da cauda Ela ficava mordiscando Até que eu comecei a notar lesões na parte da barriga dela Como eram as lesões? Pequenas... Eram lesões... Pareciam espinhas Sim Assim Com aquela secreçãozinha meio amarela Aí estourava Ficava uma casquinha em volta e vermelho E ela qualquer atrito que ela tenha Por exemplo Se eu for coçar ela Fazer carinho nela E passar a unha mais forte Na região ela vai ficar vermelha Ela fica vermelha Tá Que mágica aconteceu Queda de pelo? Queda de pelo Ela tem bastante queda de pelo Ela já teve otites? E eu já Várias otites de repetição Começou quando essas otites? As otites começaram logo em seguida após as coceiras Que ela começou a coçar muito as orelhas Antes das bolinhas? Antes das bolinhas ou junto com as bolinhas? Junto com as bolinhas pelo corpo Que ela começou com a otite E a otite dela era uma otite assim Que aparentemente a gente não via nada no começo Não tinha secreção As primeiras duas Não tinha uma secreção Mas já tinha um odor Mas não tinha uma secreção por fora Onde a gente pudesse assim Notar Até que um dia Eu levei ela Eu fui levar ela na veterinária Porque eu fui fazer a limpeza da orelha Como eu normalmente faço Para os banhos dela Na época do banho em casa E eu notei que estava uma secreção marrom Avermelhada Era como se fosse sangue Mas não era sangue A veterinária disse Entendi Mas tinha um cheiro muito forte Muito grande Muito grande a secreção Em grande quantidade Tá E era um cheiro muito forte Muito ruim Tá Até a pele dela Dependendo de como ela fica Começa a criar um cheiro ruim Um cheiro ruim Entendi Odou Ela tem um cheiro O que mais acontece? Ela descama Ela descama Quando eu der Se eu não hidratar a pele dela Acaba começando a descamar Daí as alergias dela pioram Eu noto que piora muito Intensifica E eu procuro cuidar assim As alergias dela Mas é quase que Impossível assim Não fazer ela entrar em crise Então a última crise Que ela teve Foi agora Em Agora mês passado Agora Não Foi agora Acho que 9 de maio Mais ou menos Que eu dei Tive que levar ela Na veterinária Novamente E aí a veterinária Teve que fazer A aplicação de citopoint Nela Porque eu já tinha dado Pra ela Funciona Dura quanto tempo? Só que aquela coisa Dura os dois meses Terminou os dois meses Ela entra em crise Novamente E eu já fiz Tratamento com ela Com o metilvete Que é uma medicação Que também é uma espécie De corticoide Só que O período dos 5 dias Que eu tô tratando Que é como a veterinária Mandou fazer Que é dar Um comprimido A cada 12 horas Durante 5 dias Ela melhora E fica em torno De uns 7 dias Mais 10 dias Bem Depois volta Tudo de novo Mesmo medicada Mesmo medicada Às vezes volta Mais forte ainda Efeito rebote Também Efeito rebote E aí ela engorda Ela aumenta a fome Isso é uma coisa Que me preocupa Efeito colateral Ela faz Bebe muita água Bebe muita água Bebe muita água Ela já bebe Ao normal E já faz bastante xixi Mas quando ela toma corticoide É assim Mil vezes pior Ela chega a ter incontinência urinária Com corticoide Se eu der o corticoide Sem ser o metilvete Ela entra em crise De urina Teve uma vez Que ela Inclusive dormindo Ela não viu Quando ela acordou Ela já tava toda urinada Na cama Oh meu Deus Hoje ainda Eu conversei com uma tutora Que falou Da incontinência urinária Muito presente Com corticoide Beleza E o que é que tu tem feito Nesse Quando começou ali Antes de um aninho de idade E de lá pra cá Tu já foi algum especialista Ou tu tá Bom Eu comecei Eu comecei Na fase Dos primeiros passos Que nem tu diz A gente vai nos veterinários normais Primeiro Então aí Nesse meio tempo Foi problemático Até pra dar as vacinas Por exemplo Nela Porque os veterinários Diziam que Pela crise Não poderia dar vacina Exatamente E aí Só que eles não me davam Uma solução Me davam somente E pra mim Eu tava vendo Que não tava adiantando Até que eu descobri Um plano de saúde Que tem aqui no Sul PET Que é o Nufaro Sim E eu fiz o plano de saúde E através do plano de saúde Do plano de saúde E do uma Da mulher do meu primo Eu descobri Que existe Veterinário Dermatológico Específico Ah, tu não sabia Eu não sabia Até então Pra mim Era algo Normal Porque eu nunca tive PET alérgico Né Essa é minha primeira PET alérgica É sempre uma grande surpresa É sempre uma grande surpresa Foi uma grande surpresa Porque Eu tive um outro Na infância Ele não Não tinha alergia Não tinha nada Aí eu Tenho um outro Cachorrinho Que é mais velho Que ela Que ele não tem nada Também De problema de pele Só, claro Dar um espinho aqui Um outro ali Nada que seja preocupante Então eu nunca me preocupei Com isso Até que eu descobri A alergia E aí eu comecei A ficar desesperada Porque eu sei O quanto é ruim Né Ter alergia E o quanto é ruim Tu não saber Tratar aquilo E aí eu comecei Na busca dos veterinários E aí foi incansável Incansável Até que eu encontrei Uma veterinária Que eu trato ela Claro Com as crises Com a medicação Mas a veterinária Agora a última vez Que eu fui Disse que eu vou ter Que fazer Uma investigação De exclusão alimentar E Vou provavelmente Ter que fazer Talvez Outras aplicações Pelas crises Que ela entra Além do banho Que ela diz Que eu tenho que dar banho Nela Só que Não Eu creio que não é Com qualquer shampoo Porque eu usei Várias Várias Bora começar Bora começar A falar Bora começar A falar Do que tu já usou Nela Tu consegue lembrar Assim de forma cronológica Eu já usei Dexadrine Já usei O tal do Matacura Que é um sabonete Preto Que todo mundo Diz que é maravilhoso Porque diziam Pra mim Que era sarna Não Ela tá com sarna Então vamos Tratar a sarna Só que depois Eu me dei conta Não Eu acho que não é sarna Ela tá vermifugada Eu dei vermifugo Pra sarna Não era Vermifugo não é pra sarna Tchá calma Vermifugo é pra verme Intestinal Eu dei um remédio Que era pra sarna Eu dei o simparic Só dava o simparic Pra ela E eu sou Estimada A dar o nexgarg Eu dava sempre o nexgarg Pro meu outro cachorrinho E aí eu pensei Bom, se eu dou pra ele Vou dar pra ela Porque vai funcionar Ela não vai ter parasitas Porque a minha preocupação Era não ter uma infestação Nos bichos E em casa Porque eu já passei por isso Na infância De ter a infestação De parasitas em casa Então Foi uma coisa normal Até que Eu descobri Com a veterinária Que eu vou ter que usar Repelente nela Porque ela tem Alergia A picada Então qualquer bichinho Formiga Mosquito Que picar ela Ela entra em crise Exatamente E ela tem Claro Energia A ácaros Só que a ácaros Eu não tenho muito o que fazer O máximo que eu consigo fazer É trocar Os lençóis Tem Seguir brinquedas Existem protocolos Que tu pode fazer Pra descontaminação De estofamentos Então O aquecimento Desses estofamentos Com o sol Ou com secador De cabelo Já te ajuda A eliminar Muito Desses ácaros Aspirar O local Que você passou O secador Ajuda a eliminar Os corpos Desses ácaros Que podem ajudar Na piora Do quadro De quem tem Dermatite atópica Por exemplo Pelo que tu tá Me falando aqui Me sugere sim Que ela possa ter Uma Uma pele danificada Uma atopia Como tu não fez Ainda o teste De exclusão alimentar Ainda tem que passar Por essa etapa Como eu comecei ontem Eu só fiz O teste De exclusão alimentar Em relação A proteína do frango Por exemplo Porque eu dou ração Pra ela Eu dou Toda vida Dei ração premium Pra eles Então eu já dei Amonela Um premium Depois aí Eu troquei Pra tridogs premium E agora Eu dou A Grand Plus Que também É uma linha premium Pra eles Só que eu vi Que não era frango Então eu não sei O que mais pode ser Se pode ser Uma maneira de alimentar A carne Da própria ração Não tem mais coisas Tu só testou Uma coisa Mas bora focar Aqui no Tá Depois do Matacura Tu foi pra onde? Depois do Matacura Eu fui Pra um outro Sabonete Que me indicaram Que era Também em barra Que era o Dex Dream Depois eu fui Pra um outro Que era Específico Que agora Não lembro o nome Mas que também Era uma espécie De sabonete Específico Pra pele Que foi o que me falaram O problema É que na hora Que eu dava o banho Ela tranquilizava Dali uma hora Vinha a coceira Pior ainda Ela se coçava mais E eu não usava Na época Hidratante Conjanadora Sim Ó Quando te falam Que indicam Alguma coisa E só passam Uma informação Vaga Como essa Ah É pra pele Ah É pra animal Alérgico É muito vago Isso aí Por que que muitos Tutores acabam Usando xampu Medicamentoso Meses adentro Porque eles Não têm a consciência De perguntar Pro veterinário Se é de uso contínuo Porque pro tutor Aquilo ali É o que vai resolver E se Deu resultado Nos primeiros 30 dias Aí pronto Aí que é o produto De eleição E é realmente Pra isso É realmente Isso que estão falando Então quando te indicarem Alguma coisa Por isso que eu falo Muito do cuidado É indicação Busca saber Pra que que funciona As bases Presentes nele Essa é a primeira sacada Pra gente montar Protocolo de banho Saber O que eu notei Foi que Aquele sabonete Depois que eu falei Com a veterinária Falei Olha Tô dando banho Como tu me falou Mas não tá dando certo Ela perguntou O que tu tá usando Aí eu falei pra ela Ela suspende Esse sabonete Porque esse sabonete Só tá desidratando Mais a pele dela Por isso Que ela tá Ela disse Que por isso Não Ela só disse Que era pra mentirar Que tava desidratando A pele dela Porque como ela tem A pele mais seca Pela dermatite Ela precisa de hidratação E não de algo que tire Porque tava escamando Mais a pele dela Do que hidratando Pronto Vamos lá Ela Recebeu a informação Do que tu tavas vendo Então a investigação Tava sendo tua Mas a análise Tava sendo dela Acabou tua autonomia aí E isso vai te frustrar Porque toda vez Que tu testar Alguma coisa E não der certo Tu vai ter que ligar Pra ela Pra falar O que que tá acontecendo Então Mais uma vez Por que é importante Tu entender A Teisa Ela falou que desidrata Por que cargas d'água O sabonete desidrata Clorexidina desidrata Própolis desidrata Camomila Desidrata Só que depende De quanto tempo Tu vais usar Então Por que desidrata É muito importante Tu fazer as perguntas Certas Não pros outros Pra ti Porque tu tem O tio Google Aí na tua frente Pô Pra que que serve O sabonete XYZ Ou então Qual é a bula Qual é a composição Pega a composição Pra que que serve Isso aqui Isso aqui Isso aqui Quais são os efeitos Colaterais Disso aqui A longo A curto Médio E longo Prazo Isso aqui É permitido Pra uma pele Seca Isso aqui É permitido Pra uma pele Que tá Implamada Tu não sabes O estágio Que tava Se tava Infeccionado Se não tava Então Pro banho Dar certo De verdade Tu vai precisar Saber o motivo Do que tu tá usando Sabe por que? Porque Diferente do que muitos Pensam O controle Ele não é Tu resolver E nunca mais voltar Tu sabes Como alérgica Que eventualmente Tu tem que passar Sim Eventualmente Tu tem que fazer Alguma coisa Pra evitar os sintomas Que acontecem E olha que tu deve ser Super cuidadosa Com relação a isso Então alergia Ela não tem cura Então o controle Ele não é Resolver E nunca mais vai acontecer Isso é cura E não acontece Pra alergia O controle Ele depende Da capacidade Do tutor Saber o que fazer Quando fazer E como fazer Pra tu ter Essas respostas Claras Tu tem que começar Por coisas Simplíssimas Simplíssimas A primeira delas É o que a gente bateu No martelo Nos últimos dias Que é a inspeção Isso eu faço sempre Saber inspecionar O nosso animal É o ponto chave De tudo Pra gente começar Porque tu vai saber Onde estão as lesões E como é que elas estão Então tu me falou De bolinha Tu me falou De queda de pedra Tu me falou De otite Tu detalhou Essa otite Isso é inspeção Mas analisar O que quer dizer Essa inspeção O que quer dizer Essa bolinha Essa bolinha É uma piodermite Então a piodermite Ela é uma infecção Desse folículo Então se tá infeccionado E esses produtos Que tu utilizaste Até então Eles eram só Antisflamatórios Ou antialérgicos Ou só hidratantes Eles não iam trazer A resposta Que tu precisava Se ele era Antimicrobiano Tinha que saber Se ele era Um antimicrobiano Geral Pega levedura Fúngica E pega bactéria Ou se ele só Pega fungo Ou só pega bactéria É Eu acho Que o que eu usei Era o geral Geral É O geral Pronto Terminando a live Caça o nome Já vai atrás Porque tu não Teu eu acho É Eu tenho certeza Que não funcionou Por isso Porque se tu não tiver certeza Tu não vai conseguir Passar pro próximo teste E pra encontrar O protocolo ideal Nem sempre Tu vai achar de cara Tu já viu eu falando Várias bases aqui Né Várias fitoterapias Atracêuticos E etc E eu acredito Que tu já deve ter visto As pessoas na plataforma Aqui no Instagram Falarem Ah, funcionou pra mim Ah, não funcionou pra mim Então por que Que isso acontece Porque o protocolo É completamente individual O que funciona pra um Pode ou não Funcionar pra outro O que vai diferenciar O sucesso E o fracasso É o tutor saber Entender essa resposta E conseguir mudar Então Pra tu fazer um protocolo Pra te realizar O milagre do banho Né Ter um protocolo De banho organizado Tu não tem que ter Só um protocolo Tu tem que ter Plano A Plano B Plano C Plano D São vários planejamentos Porque se não funcionou Aquele ali Ah, Thais Eu escolhi um protocolo Antimicrobiano Hidratante Antisflamatório Então escolha Um protocolo B Pra isso Um protocolo C Pra isso Um protocolo D Pra isso E conforme a pele Vai mudando o aspecto Baseado na tua Inspeção Na tua observação Tu também vai mudando O protocolo Até chegar no kit Guerra De estabilidade Então os produtos Que tu sabe Os que vai usar Que tem efeito Quase que imediato Ou o mais breve possível E que consegue Importar a força Dos sintomas Porque é pra isso Que a gente usa o banho Pra gente aliviar O máximo possível Porque o banho Ele é muito mais eficiente Do que a aplicação Tópica a seco Porque a gente lava mesmo A gente proporciona Algo mais Eficiente Pra pele E a gente consegue Fazer de diversas maneiras Por que a gente usa Protocolo top Com a seco Porque ninguém Fica dando banho Cachorro todos os dias Dá trabalho Estressa Então a gente coloca O a seco Pra tentar Prolongar É, eu tava usando Por último agora Que eu vejo Que dá uma melhorada Mas, por exemplo Como agora Começou uma época Meio fria O último banho Que eu dei nela Foi num dia Que tava bem calor Isso já faz Já faz umas duas Ou três semanas Mais ou menos Porque eu fiquei com medo Da reação Do frio nela Sim Então E eu tô usando Um shampoo E um creme Separado Da Hipoalergênico Da Bayer Que a Bayer tem E Pra ela A princípio Até que funciona E o creme Eu faço Como a dermatologista Falou Eu vou aplicando Como ele é em spray Nas regiões Onde eu noto Que ela tem A pele mais seca Que é barriga Virilha Axila Das patas Dianteiras Então eu vou Vou fazendo ali A aplicação Eu sei que é onde Ela cria mais As bolinhas Também E onde Acaba secando E escamando Depois A pele Perfeito Então é muito embaixo O processo dela Né? É É muito embaixo É muito onde Ela tem contato Porque ela dorme Muito Quando ela deita No chão Ela fica Geralmente De barriga Pra baixo Então eu noto Que ali é onde Cria mais Mais alergia Onde intensifica Mais a alergia Dela Mas por exemplo Eu já tirei Cobertas Da cama Onde ela Que eram De Dessas De soft Que a gente Costuma usar Em bebê Eu usava Na cama Também Eu tirei Não deixo mais Ela em contato Porque a Veterinária dela Disse que é extremamente Alergênico Esse tipo de tecido Principalmente Pra pets Que já são Alérgicos Como é o caso dela Alguns Alguns Respondem mal Mas outros Não A galera Das turmas Elas têm Sempre que a gente Comenta do que se utiliza Tem gente que usa Outros tecidos Inclusive Mas É individual Pode ser uma suspeita Pra tu colocar na tua lista Sim Se ela melhorou Com o não contato Beleza Pode estar indo muito bem O teu teste Mas se nada mudou Eu repetiria O contato O contato maior Porque ela dorme Por exemplo Ela dorme comigo Na cama Então eu tirei Desde que eu tirei Pelo menos as feridas Que ela criava Aqui De tanto morder Na parte da cauda Ali Isso ela melhorou Bastante Graças a Deus A questão Agora mesmo É a parte Da barriguinha dela Que é bastante Seca E irritante Bastante seca E irritativa Tá Perfeito O teu spray Da Bayer Também é um Imporalergênico É Os dois são Tem ele aí Na tua mão Fácil Tenho Espera Que eu consigo Tem É o Vetridermi 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 É o Vetridermi Hidracense Spray Ele é spray Hidratante Hiporalergênico Perfeito É esse que eu tenho Usado E aqui É o shampoo Que é a mesma coisa Tá Hiporalergênico O hiporalergênico É o seguinte O teu spray hidratante Do resto Tu vê uma melhora Porque ele é hidratante Mas o hiporalergênico Ele é uma base Completamente neutra Ele não vai te dar função Ele só não vai piorar O quadro Então eu acho Que é por aí Que tu tens que começar Primeira coisa A pele dela hoje Tá com as bolinhas Ou só tá seca A pele dela Hoje Não chega a ter bolinhas Mas cria Uma leve casquinha Por volta Assim Como se fosse uma ferida E aí depois Vai caindo Isso Essas últimas vezes Tem acontecido Pronto Então é o seguinte Como tu tá com essa questão De banho restrito aí A primeira coisa Que tu vai te fazer É regularizar Essa questão de água De verdade Então coloca ela Num local pra banhar Que não tenha corrente de vento E que tu consigas Uma temperatura No máximo De 36 graus e meio Banho de bebê mesmo Pra gente Não esquentar muito Essa pele E isso já vai te ajudar O teu protocolo de banho Se a tua observação Se a tua inspeção Está te levando A perceber Que isso tá seco Tá descamativo O surgimento da Piodermite Vai ser inevitável Porque a pele Ela vai afinando Ela perde propriedades Se ela tiver atopia Como é o que eu estou Desconfiando aqui A pele dela É pobre É feia Esburacada Então É o dever De um doutor De um animal atópico Diariamente Estar repondo O que essa pele Ele não está tendo Então a gente pode fazer Essa hidratação Pra banho A partir de bases hidratantes Então quando tu for Procurar um shampoo Pra dar banho nela Tu não procura um shampoo Hipoalengênico Tu procura um shampoo Que tenha indicações hidratantes Esse aqui Ela me indicou Que ele é com Esse aqui Hipoalengênico Ele é com aloe vera E aveia Coloidal Pronto É hidratante Legal Então tu tá com Dois protocolos legais Mas tu tá usando Babosa E tu tá usando Aveia Tu tem outras bases Pra usar Tem a fitosfingosina Que vai muito bem Pra pele seca Eu já falei dela aqui A gente tem também A cavalinha Como um bom hidratante Ele ajuda nessa questão Da queda de pelos também A manteiga de carité É nossa É muito hidratante Shampoos que tenham Óleo de abacate Também é fantástico O óleo de coco É fantástico Que mais que a gente pode É, eu tenho óleo de coco em casa Tu já tentou? Nunca tentei Pronto Já tenho um teste Pra te fazer Vamos fazer um plano A aqui Tu tá com teu vetriderme E com teu shampoo Então os banhos por hora Tu tenta fazer Uma vez por semana Se o conforto Não tá sendo notável Se ela não tá tranquila Fazendo um banho por semana Tu vai ter que aumentar A frequência de banhos Então Mais ou menos Quem define É o tutor Através da avaliação Da resposta Do teste feito Tá, e quantos eu vou fazer? Não sei Tem gente que faz Todo dia Tem gente que faz Duas vezes por semana Tem gente que faz Três vezes por semana É totalmente variável O que eu posso te dizer Com certeza É que se tu consegue Passar o banho A cada sete dias Tu tá com um controle Sob tuas mãos Tu tá conseguindo Mantê-la controlada E estável Por mais que apareça Uma ou outra bolinha Tu já tem aquele negocinho Que tu aplica Que tu já sabes Que resolve Então isso é manter controle Tá Então começaria a observar Qual é a frequência de banho Que ficaria mais interessante Pra ela Com isso que tu já tem Vamos colocar aqui Por enquanto Uma semana Ela aguenta bem Eu noto que ela aguenta bem Aguenta bem Ela não coça Nesses seis dias Ela coça Mas a frequência de coçadas É bem menor Do que sem banho Por exemplo Até porque Senão ela acaba Como ela é muito ansiosa Quando ela coça muito Por exemplo Ela começa a lamber Muito as patas Ela acaba arrumando as unhas Então a unha dela Descama Quebra muito fácil Também E tu hidrata lá? Eu passo creme lá também Nas patinhas Pronto Então já que tu tens O óleo de coco Tu podes potencializar Quando a gente tem Uma base Sozinha Ela tem o efeito dela Quando tu tem Duas bases Ou mais associadas Tu potencializa O efeito Que tu tá procurando Então aí Nesse shampoo Ele tem aloe vera Que é a tal da babosa A babosa Entre outras funções Ela também tem características Hidratantes E cicatrizantes O óleo de coco Ele tem essa característica De evitar Que haja perda Da água Na pele Então isso vai Proporcionar Hidratação Então tu pode Colocar Associado ao banho Quando tu for Colocar o shampoo Pra dar banho Mistura um pouquinho De óleo de coco Nessa porção do shampoo E aplica Nessa pele E a técnica Ela vai fazer Toda a diferença No teu banho Não é só aplicar E deixar lá Os 10 minutinhos Que é recomendado É olhar onde tá ruim E lavar lá Se a unha que tá ruim Você lava lá Você fica atenta Entre os dedos Os animais Eles suam Entre os dedos Então são áreas Mais úmidas Naturalmente Se lambe Pior ainda Tu pode pegar Esse óleo de coco E utilizar ele No coxim Depois Ou se ela tiver Alguma outra área Mais irritada Tu pode dividir Ela no meio E fazer teu Vetriderme Do lado direito E o óleo de coco No lado esquerdo E ver quem responde melhor Dali uma semana Tu faz o vetriderme E se o óleo de coco Deu certo Sela a pele Com o óleo de coco Por cima Então com Mesmos componentes Que tu tem Tu consegue mudar O teu planejamento Estratégico Bom, eu quero isso Eu tenho claro Que eu preciso hidratar Que é por falta De hidratação Que a pele dela Tá infeccionando Pontualmente Mas está Então Ajustar a frequência Depois que você Define o protocolo Eu tô fazendo uma definição Em cima do que tu já tem Pra começar logo Tá? Mas essas bases Que eu te falei anteriormente Tu pode já tá catando Na internet Já pra tu ficar de olho No que é que tem De opção Tem tanta coisa No mercado Que tu não tem nem ideia Só no guia complementar Do Viva Bem Pet Eu tenho mais de 30 páginas De produto testado ali Então realmente Tem muita coisa As meninas sempre trazem As coisas pra mim Pra gente estar testando Novidade A cavalinha mesmo É o fitoterápico Que eu descobri aí Ao longo Desse mundo todo Entendeu? Descobri com uma Misturar o óleo de copaíba No shampoo dela Por exemplo Característica do óleo de copaíba Ele é anti-inflamatório E antimicrobiano Mas ele não tem Uma capacidade hidratante O que vai proporcionar Hidratação É o veículo oleoso Ele vai impedir Que a água saia Então sim Pode funcionar Agora tu tem que fazer Teste local Porque é um óleo forte Concentrado Entendeu? Então tu faz um teste Eu já tinha pensado Principalmente Quando ela tá Nas crises Assim De inflamatórias Que é o que me Preocupa também Sim Sim Pode fazer Pode misturar os dois Os dois óleos Tu pode tentar misturar Um pouquinho Com o vetriderme Fazer uma diluiçãozinha ali Tu pode pegar ele E misturar com um chá De tua preferência Ou tá inflamado A camomila A gente fala muito aqui A calêndula também ajuda O chá verde ajuda Entende? Então pega as bases Os componentes As funções dele E soma elas Assim tu vai montando O que tu vai usar Talvez eu fazer um spray Disso, disso e disso Beleza Agora que tá feito Vai pro teu teste Então eu inspecionei Eu entendi o que tinha na lesão Eu escolhi o que eu vou usar E aí eu testo Depois que eu testo Eu coleto os meus resultados Eu avalio como foi que ficou Se ficou bacana A gente replica Replica quanto? Replica o quanto você achar necessário Se é todo dia Se é dia sim, dia não Atopia Geralmente a gente demanda De algo mais diário Porque realmente a perda Perde Ela tem área escurecida? Tem Agora ela já tem área escurecida Estou escurecendo Mas agora ela já tem Não tinha antes E é nas perilhas Não, ela não tinha antes E é justamente nas perilhas Aposta muito na hidratação Nessa parte de baixo Muito Mas é muito mesmo Não é em quantidade É em qualidade Então é diário É uma aplicação bem feita É aplicar e evitar que ela lamba Então aplicou Vai passear Vai brincar Vai fazer alguma coisa Não bota colar nela não Porque ela vai ficar mordida Então Tenta técnicas Para que otimize O que você está fazendo Porque você precisa de consistência Quando a gente está falando do natural Você tem que ter a paciência De esperar o processo responder Porque ele não é imediatista Que nem a medicação E a gente acaba ficando mal acostumado Com a medicação Pô, deu, acabou E é isso que a gente espera Do controle Dá, acabar E ainda de quebra Não voltar A gente quer tudo Como eu sei Como eu sei os efeitos Do corticoide nela E eu já tomei corticoide Minha mãe toma Muitas vezes Ela precisa tomar Porque ela tem asma Então no caso dela Ela tem que tomar Para melhorar Então eu sei O quão ruim é E que afeta os rins E como eu sei Que eu não quero Que ela tenha problema Renal Que ela tenha problema De pâncreas Nem de fígado Eu não quero ficar repetindo Uma indicação Em cima de uma indicação Eu quero que ela tenha Qualidade de vida Perfeito Está super alinhado O teu pensamento O que tu vai precisar É estabelecer Essas questões Então ficou claro Para ti O que tu tens em casa O que dá para a gente Começar a fazer Essas outras bases Que eu te falei Dá para a gente Comprar de forma barata Também Esses chás Dá para a gente achar Os óleos Dá para a gente achar De forma bem em conta Olha de coco Eu sempre tenho em casa Porque Eu uso geralmente Até na comida Porque como eu faço Eu faço faculdade de nutrição Então eu estou sempre Em busca de produtos naturais De produtos que Que eu possa ver O que que funciona Na alimentação Então isso é uma coisa Que por exemplo Eu comprei E eu vi que é uma coisa Boa de usar Então eu sempre tenho em casa Então eu sempre tenho Eu sempre tenho chá de camomila Eu sempre tenho óleo de coco Eu tenho sempre Babosa em casa É uma coisa que eu tenho Até pé em casa Tu já passou na babosa? Eu cheguei a passar babosa Uma vez E aí? Funciona Como hidratante Mas Não é uma coisa assim Que melhore A parte de Das púlpulas dela ali Das púlpulas da infecção Então Tu tem o shampoo Com babosa E tu já viu Que a babosa Funciona pra pele Tu pode estabelecer Um protocolo tópico Pra ela Com a babosa Associado Então bora estabelecer Um aqui Pra tu utilizar Em áreas de infecção A babosa Vai hidratar Vai cicatrizar Vai proporcionar Uma ação antialérgica Não tá tão potente Pra antimicrobiano Pra ela Mas Tem lá Então a gente já tem Três funções aí Que dá pra gente usar Qual é a função Que a gente precisa Potencializar É a antimicrobiana Então a gente vai Somar a babosa Mais uma função Antimicrobiana O própolis Por exemplo A melaleuca A arueira Barbatimão Tudo isso Dá pra tu tá Utilizando Mas tem que testar É melaleuca Eu acho que é uma coisa Fácil de achar Eu acho que Talvez É bem tranquilo De achar as essências Tu procura Os óleos essenciais Tá? E fica ligada Na questão da diluição Óleo essencial Não pode utilizar puro Porque tem uma absorção Muito Agressiva Na pele do animal Ela é muito concentrada O óleo essencial Tá? As essências Eu não sei o que Mais tempo Não No frasco Tu nunca vai misturar nada Porque senão Tu perde o produto O produto vai virar outra coisa Se tu misturar Tu sempre mistura Na porção que você for usar E tu sempre começa Do menos Pra mais Nas essências A diluição é bem pouquinha É uma gota Uma gota Pra cada 10 Pra cada 15 ml De óleo vegetal A gente vai tá utilizando Dá até pra utilizar mais Depois a gente diz Como é a aceitação Da pele do animal Mas os óleos essenciais Sempre tem que diluir Não dá pra usar puro Tá? E sempre em óleos Que a gente dilui eles Não dá pra diluir ele num chá Mas se tu quiser utilizar Num shampoo Tu dilui ele no óleo De coco E aquele óleo de coco Que tu vai misturar Na porção do shampoo Que tu fores utilizar Entendeu? Aí tu coloca Sabe quando a gente vai fazer Máscara pro cabelo Que a gente separa Num potinho? Sim, sim Então tu coloca no potinho Faz a misturinha lá E deixa tudo separadinho Pro teu protocolo de banho Ou não, Thaís Eu não quero fazer assim Eu vou utilizar Como eu tava te falando Um protocolo pra urgência a seco Faz isso Coloca num vidrinho Esterilizado Escalda ele Deixa só praquilo O gelzinho da babosa Misturado com uma gotinha De própolis ali Entendeu? Pode congelar aquilo ali Porque tu pode utilizar Ela geladinha na região Que ajuda mais No processo exclamatório Aí tu potencializou Esse produto Ah, tem o extrato De confrei Também antimicrobiano A gente pode Até isso Só essas duas bases Não foi legal Eu preciso potencializar Então eu vou inserindo É assim que a gente faz Numa manipulação Por exemplo Se eu tô olhando Uma lesão Que tá infeccionada Eu quero tratar ela Eu vou misturar Quantas bases Eu achar Que convém Pra aquela característica Da lesão Então se é uma lesãozinha Eu começo com pouco E começo com uma concentração baixa Então eu coloco menos Se eu vejo que não tá ajudando Eu aumento a concentração Eu ainda não troco Eu aumento a concentração Se irritou Aí a gente suspende Mas se não tá funcionando ainda Nada mudou A gente aumenta essa concentração E daí Se a gente não vê um resultado A gente acrescenta novos componentes Ou faz e cansei disso aqui Quero mudar de protocolo Eu vou pro meu plano B Vou pro meu plano C Mas tu precisa estabelecer Tempo pra aquilo ali funcionar E muita paciência Porque tu não vai ter Efeito imediatista E a veterinária disse Que todas as vezes Que eu der banho nela Eu teria que reaplicar O repelente nela Ela me indicou o Max 3 Né Que ela disse Que ele é ótimo Pra pulgar a pato E é além de tudo repelente Só que daí Tem que ser todos os banhos Né Aí fica inviável financeiramente Né Aí É Esse é o problema Então tu pode passar Pra outras coisas Tentei procurar Tentei procurar algo Que pudesse ser Porque assim Eu já tenho o costume De dar o Sem parque O sem parque Pra ela Mas O meu problema Não é só esse O meu problema É a picada em si Porque por exemplo Eu lavo a minha casa Geralmente a gente tira Os bichos do local E a gente lava a casa Com butox E com outro negócio Lá que a minha mãe usa Pra evitar parasitas Como pulga Carrapato Barata Essas coisas assim Do ambiente Então isso é uma coisa Que a gente já se preocupa Só que a minha preocupação Realmente É ela Tá Então sobre ela O botox Ele é altamente irritante Pra pele Então dependendo De onde foi aplicado Isso aí Por mais que tu lave A casa depois Vai ficar resíduo A gente lava Sempre no pátio Isso Ela tem acesso Ao pátio Não tem? Tem Tem Mas ela não fica Não chega a deitar no chão Ela não deita no chão No pátio O que ela faz É ela deita Na parte de dentro Da casa Ela fica assim Na parte Tem uma areazinha Com piso E aí ela deita ali Como a gente lava Só a parte Onde tem as lajotas De pátio mesmo Então ela não deita ali Ela não tem o costume De deitar ali E como a gente Não deixa Eles muito na rua Sozinhos na rua Porque já aconteceu Por exemplo Desse ano Ela comeu Uma coisa envenenada Então Ela tava super bem Da alergia Ela comeu E aí Pipocou tudo Ela ficou horrível Porque ela começou A espumar A gente levou Correndo na veterinária Pra fazer os protocolos De atendimento Em seguida Só pelo fato Dela estar internada Dela ter ficado internada E a gente não estar junto Ela estressou E pipocou Ela ficou horrível Ela ficou toda vermelha Cheia de bolinhas Então ela tem Da tida emocional Também Eu acho que sim Porque por exemplo Agora em maio Em maio não Em abril Em abril Eu comecei a fazer estágio O estágio O estágio da faculdade Então com isso Eu estou saindo Todos os dias Porque eu saio Eu vou de segunda a sexta E quem que faz As aplicações dela Quando tu sai Eu Sou eu que tenho feito Quando eu saio Porque eu não vou ficar em casa Quem faz é minha mãe E quando tu volta Como é que ela está? Quando eu volto Ela fica Claro Muito feliz Ela dá uma leve Fica feliz Agitada Mas eu noto Que não chega a ser Uma ansiedade Mas se eu Por exemplo A pele Fica Fica até que tranquila Assim Não chega a criar púlstulas Mas se não hidratar E dependendo De onde ela fica Eu noto Que começa de novo O ciclo Se ela fica Muito ansiosa De mais Volta o ciclo De novo Então tu já tem Várias Situações Que tu pode estar Organizando Várias E tu já tem Alguns protocolos Que estão te dando Resposta Eu acredito Que o que tu precisa Para alinhar Esse protocolo De banho De fato É ajustar A frequência E somar A ele Terapias Para potencializar Porque pele Sefa Já está definido Suspeita de atopia Também Tu já observa Que o que tu faz Obtém resposta Dessa maneira Então a gente Readapta o protocolo Um time que está ganhando Eu costumo não mexer Só se for para melhorar Então eu acho Que tu está Bem alinhada Agora Os produtos Eles estão legais Para banho A gente só vai definir Essa questão Da frequência E para aplicação Tópica seco Também tu vai definir Na frequência Se tu quiser testar Também Aumentar a frequência Da hidratação Mais de uma vez ao dia Combinar com a tua mãe Aí não sei Ou acorda um pouquinho Mais cedo Dorme um pouquinho Mais tarde Para fazer de manhã E à noite Porque são Esses detalhezinhos Da rotina Que vão fechar Para ti Um protocolo Adequado para ela De verdade Então são mini testes Tu mexe uma pecinha De xadrez aqui Já pensando Em coletar uma outra Jogada ali na frente É sempre uma grande dança E para isso Tu tem que te manter Paciente Focada Porque é um processo Que tu vai ver Com o passado Entendeu? Nem todo mundo Vai responder Naquela hora Tu observa o banho Ele responder Assim imediatamente Principalmente se ela Estiver muito intensa Quando tu muda Uma coisinha ou outra Tu consegues observar O relaxamento Do banho Após o banho Mas O restante Dos dias O que a gente vai fazer Para manter Essa terapia Que tu fizeste Com a qualidade Que você conseguiu agora Entende? Então calendário Eu gosto muito De calendário De plano De lugar que tu Possa desmarcar Com data Visual Fotografa Coloca tudo Que tu está fazendo Eu estou fazendo Shampoo tal Com spray tal Com base tal E esse aqui É o meu plano X Agora eu vou fazer Vou estabelecer O tempo de teste Esse aqui No resultado Do dia 1 Foi assim Se o resultado Do dia 1 Foi bom Eu vou continuar Com a data Que eu pré-estabeleci Se o resultado Foi intermediário Eu vou continuar Com a data E vou ver Se eu preciso Readaptar Essa data Para um período Mais longo Se não foi bom Tu vai ver Na hora Que não foi bom Ela reage Na hora Se não for bom Entendeu? Não é aplicar Para daqui 24 horas Mudar Não Na hora que tu aplica Terminou o banho Já está ruim Já irritou Já está vermelho A Thaís irrita Mas depois já acalma Não entendo Se irritou Depois do banho Ela reagiu Aquele produto Ela recuperou Sozinha Porque deve ter sido Uma reação leve Mas reagiu Então se ela não Sai tranquila Desse banho Tu ainda tem que Readaptar Beleza? Beleza Se tiver mais alguma dúvida Não Eu acho que Eu vou Tentar fazer Os banhos Nela Daí Uma vez De semana Normalmente Eu sempre Saco ela Com O secador Só que você nota Que ela não gosta Muito do secador E as toalhas? O que eu procuro fazer? Eu pego a toalha E eu não fico esfregando Porque Como na minha pele Eu não posso esfregar Então eu entendo Que na pele dela Também não Porque quando eu esfrego A minha pele Vai irritar Então eu acho Que a pele dela também Então eu geralmente Eu vou Passando assim Dando uma leve Desapetada Principalmente onde tem Regio de pelo Pra a toalha Sugar essa água E aí eu procuro Secar bem As partinhas dela Que é onde Que é mais umidade Aí eu seco bem A parte de cima Do pelo E venho com a toalha E termino de secar O resto da parte Da barriga Onde ela não tem Muito pelo Justamente porque Ela teve bastante Queda de pele Em alguns lugares Que ela tem Déficit de pelo Olha Tem uma coisa Que tu pode associar Aí Colocar aí De presente de Natal Pra ela Que é o soprador Tu seca ela Em 5 minutos É um vento frio Que expulsa A água da pelagem É o que se utiliza Em pet shop Em banho e todas Só que ele tem O portátilzinho E ele Nossa É uma mão na roda Pra quem tem cachorro peludo Pra quem tá com a pele Muito irritada E não pode estar usando Outra maneira de secar Muita toalha Ou muito secador Eu não sou adepta Do secador Não gosto muito Gosto da toalha Gosto de soprador Justamente por essa irritação Que a pele acaba tendo Por conta do aquecimento Então já que tu não consegues Secador 30 centímetros Jato morno E vai com a toalha É o que eu já vou fazendo Eu vou fazendo isso Pra não Porque eu noto Que se eu boto muito perto Ela dá uma churringada Ela dá uma reclamada Tipo Não tá legal isso aqui Então aí Eu boto sempre Distante dela Pra não Pra ir só o ar Entendi Eu noto que ela se incomoda Com o jato rito quente também Então se incomoda a mim Por que que não vai incomodar Ela também, né? Exatamente Não, tá muito bom O teu pensamento Quando a gente é alérgico Eu até gosto Quando tu é alérgico Porque ele sente, né? Ele consegue entender O que que tá acontecendo Com a pele do animal Diz de Nossa, eu testo muita coisa Na minha pele Antes de aplicar Na pele da Lala Pra ver como é que vai Eu descobri assim Que a babosa Ela arde na pele aberta Se tu tiver com uma lesão aberta E tu aplicar a babosa direta Ela dá uma ardidinha Então é legal tu selar Com o hidratante em cima Que ela dá uma aliviada também Então é bacana Essa tua análise Tá muito boa Eu acho que tu tá Num caminho bem bacana E Tá faltando Mais conhecimento Na verdade Alguns detalhes, né, Gabriela? Tem que entender Como é que tu vai ficar Autônoma nessa situação Tem que entender Como é que tu vai se fazer sozinha Quais opções Que tu podes ter Qual é O tempo Que tu vai se levar Pra isso Tá faltando Mais informação mesmo Mas o comprometimento Eu acho que tá muito bom O teu foco Tá bem alinhado O teu pensamento Da não medicação Tá bem legal Entender os porquês Que a gente não vai medicar As consequências Diz isso aí Já ter visto As consequências Acontecerem E assim Antes de tu fazer Outras 200 aplicações Do Citopoint Pensa em entrar Na décima turma Do programa, viu? E te livra Que é investimento Eu não consegui Por questões Mais financeiras Porque o negócio Da faculdade É mais complicado De conseguir Conciliar A parte da financeira Mas eu quero Muito Quanto tu pagou Nessa Citopoint? Eu pago Em torno Porque ela pesa Em torno De 11 quilos 11,800 Mais ou menos Então eu paguei Seria 430 reais A aplicação Aí eu comecei Com a veterinária E fiz um parcelamento Da aplicação dela De Citopoint Pra não ter que pagar Os 430 assim Mas é quando Tu termina de pagar O parcelamento O efeito já acabou, né? Exatamente É bem isso Terminou de pagar Já tem que levar de novo Pensa Claro E o Citopoint É um pouco melhor Que a cortisona Por isso que eu acabo Levando ela Pra fazer a aplicação De Citopoint, né? Mas mesmo assim Eu não gosto Dessa questão Da aplicação É questão de dinheiro E a questão De que eu não gosto Dessa coisa De medicação Toda hora Não é legal Eu vou te dar Um spoilerzinho Um adiantamentozinho O valor do programa É muito Mas é muito Mais barato Do que um ano De tratamento Do que duas Aplicações Do Citopoint Entendeu? Dependendo do tamanho Do animal Fica até mais em conta Mas não é nem Esse valor Não é nem o preço Que eu quero Que tu penses Eu quero Que tu entenda Que conhecimento Transforma Tu saber O que tu tem que fazer Quando tem que fazer Sem depender De ninguém É o que vai te dar Liberdade financeira Porque esse dinheiro Que tu tá investindo Hoje Tá sendo mal aplicado Tu já deve ter Ficado frustrada Várias vezes Por ter feito Um grande Investimento com ela E seguido a isso Visto o processo Voltar pra estaca zero Ou até ficar No menos zero Fica bem pior Do que tal É A questão De sabonetes Assim Dos sabonetes Que eu comprei De alguns Shampoos Que eu comprei Que diziam assim Ah esse é bom Porque não deu Adergia no fulaninho Aí eu fui lá Comprei Usei Só que não funcionou Pra ela Porque eu vi Que a pele dela Irritou Pior A indicação É terrível Quando ela é uma Sem raça definida Eu não posso Simplesmente Usar tudo Que um Poodle Por exemplo Usa Porque ela Não tem Não tem propriedade O Poodle Não tem uma Característica O York Tem uma Característica Mas ela não Ela é uma Característica Só dela Exatamente Tá perfeito Só tá faltando Algo a mais Conversar Com gente Que converse Mesma coisa Que você É isso que tu precisa Quer trocar Experiência Quer Quer ver O que funciona Pra um Que funciona Pro de outro Tem que fazer Com gente Que parte Do mesmo princípio Que tu Que entenda A fórmula Do controle Tá bom Eu tenho Meu primo E meu primo Tem um Poodlezinho Né E o Poodle Deles Também Alérgico Também Sofre Da mesma Coisa Que ela Pronto Junta Todo mundo É Só que eles Levam Na pet A pet Dá Ela leva Shampoo Shampoo Leva tudo Um spray Pronto Já A fórmula Ela só Dá lá Pra eles Darem Banho Eu acabo Não fazendo Isso Porque como Ela é Pequenininha De certa Forma Né E ela Tem o pelo Curto Eu achei Mais prático Dar banho Nela Em casa Porque Durante o banho Tem a perfeita Pra fazer Confessão Da orelha Pra ver como é que tá Em relação a expressão Eu mexer Eu gosto de olhar O pelo dela A barriga dela Sempre E todos os dias Eu acabo dando uma olhada Eu peguei esse hábito Porque eu comecei a fazer isso Com o meu cachorro mais velho Por questões de pulga Porque teve uma época Na cidade Que deu uma infestação de pulga No bar onde a gente morava Então Pra evitar De dar As pulgas nele Eu olhava todos os dias Pelo menos 10 minutinhos Eu ficava fazendo isso E aí eu peguei por prática Fazendo ela E como ela tem alergia Foi Uma mão na roda Virou uma mão na roda Não, tá Tá perfeito Tá alinhado Faz isso que eu te falei Depois traz aqui pra gente Os resultados Pra gente ver Como é que foi O que foi que aconteceu E E é isso Tá bom? Eu já participei Uma vez da semana Do Viva Bem Pet E vou participar de novo Vai Tem sempre conteúdo novo Tem experiências novas Novos tutores Dessa vez vai ter uma A comunidade do Facebook Tu vai conversar com gente Do Brasil inteiro Às vezes até de fora Do Brasil também Entra E vai trocar experiências E vai trocar experiências E ver Que muito Que acontece com eles Também pode estar acontecendo contigo Ah, nossa Isso é transformador É fantástico Tá bom? É porque a gente se sente É porque a gente se sente tão Quando a gente tem um pet Que a gente nunca teve A gente se sente Tão desesperada E tão sozinha Tipo Eu nunca tive Como assim? Cachorro tem energia? Como? Por quê? Porque tem a mania De dizerem assim Ah, os vira-latas Os sem raça definida São os melhores Porque eles não adoecem fácil Eles não têm problema De saúde fácil E aí eu tenho Um orquezinho Que é uma mistura de orque Com pudo Que foi de um criador Que eles entraram lá E aí ele não quis vender Então ele doou pra gente Só que ele Apesar de não tinha nada E aí a gente pegou Uma vira-lata E então Ah, são os melhores Não, alergia não tem cara Alergia não tem cara Alergia não escolhe idade Não escolhe sexo Não escolhe nada Então alergia é uma coisa Que a gente tem que ter consciência Que é um negócio Que quando acontecer Acabou aquelas férias Que tu tava tendo A partir de agora Tu vai ter que mudar Uma rotina Adaptar ela a você E você a ela Isso é uma coisa Que ela vai acontecer De forma gradativa Nem te preocupa Com relação a isso É algo que Vai virando tão automático Que vira parte de vocês Tu já vai dormir falando Eita, não hidratei Levanta e vai lá E faz o que tem que fazer Então é mais ou menos Nesse sentido Tanto com a questão Por exemplo De tomar remédio Ou de botar remédio Pro títio Eu digo pra ela assim Minha filha Vem cá E aí eu sento Eu sento geralmente Na cama Pra ela deitar E botar a cabeça Na minha perna Pra mim E ela já vem E ela mesmo Já deita Com a cabecinha Posicionada Pra mim Botar remédio Na orelha dela Costume É costume Então acostumada Então poazinha Que ela é Então acho que Isso vai pra ela Vai ser bem Vai ser bem bom Assim Eu ver a melhor É muito bom É muito bom Então ponto Gabi A gente A gente A gente vai se despedir Pra eu poder atualizar Aqui a galera Que tá mandando Muita pergunta Tá bom? Grande beijo Pra ti Foi um prazer Te conhecer Tchau Tchau Pronto galera Espero que vocês tenham gostado Do papo com a Gabi A gente falou um pouco Sobre o protocolo de banho Da filha dela Um grande beijo pra você Tchau Tchau